Ai, tu primo colorado, com barba camburada, hiena de ballena, inclinando-se ao sol. No ar, Alacarte TV, o programa da gente, pra nossa gente. Oferecimento, preservativos relax. Não arrisque, use relax. O inverno tá chegando, acho que todo mundo já reparou aí nesse ventinho gelado, batendo. E aí a gente se pergunta, e os animais? Será que eles sentem frio? Será que a gente põe roupa, tira roupa, dá mais comida, dá menos comida? O que será? Pra tirar nossas dúvidas, a gente convidou a veterinária Thais pra dar umas dicas aqui no programa pra gente. Tudo bem, Thais? Tudo bem, Bia? Tudo bem. Thais, os animais sentem frio? Sentem, sentem frio. Assim como os humanos, eles sentem bastante frio e nós precisamos tomar alguns cuidados com eles. A gente deve colocar roupa? Roupa pode ser usada sim. Gatos e cachorros de raças grandes, eles não se adaptam muito bem à roupa não. Mas as raças pequenas aceitam bastante, mas tem alguns cuidados. Que cuidados? Nó. Os de pelo longo, eles formam bastante nó. Então eu recomendo que esses cachorros com roupa sejam escovados periodicamente, se possível diariamente. Tá? E alguns cães são alérgicos, então as roupas felpudas não devem ser usadas nesses cães específicos. Tá. Olha só, gente. Não é qualquer bichinho que pode usar roupa, hein? E existe algum outro cuidado de alimentação? Sim. Esses cães, normalmente no frio, eles comem um pouco mais. Então, podem ser adicionados um pouco mais de ração pra esses animais durante esse período. E por exemplo, adulto, humano, na verdade, a gente toma vitamina C, a gente faz todo preparado pro inverno. E com os animais, existe algum suplemento, alguma coisa assim? Não, não tem necessidade disso. As ações são bem balanceadas e contém tudo o que eles precisam durante o inverno. Não precisa adicionar nenhuma vitamina a mais. Tá. A gente falou sobre a roupa, né? Agora que eu lembrei. E cobertor? Dá uma caminha quentinha, colocar um cobertor, tudo bem? Sim, pode colocar o cobertor. É importante esses cães que dormem fora de casa, eles terem um lugar bem quente pra dormir. Então, casinha é importante, pode colocar um cobertor e que ele fique num local abrigado, coberto de preferência, sem vento, longe da chuva, pra proteção mesmo. Isso é bem importante. Tá. Se ele passar frio, ele pode ficar doente por conta disso? Pode. Pode ficar doente. Até nessa época do ano, a gente tem a trachobronquite, que é a gripe canina, que é muito frequente. Ela é altamente contagiosa, mas nessa época ela aparece com mais frequência. Tá. E ela é perigosa pro cachorro? Como é que é? Eu não conheço. Na maioria das vezes não. Tá. Mas ela existe uma vacina preventiva pra essa doença em específico. Então, pode procurar o veterinário, elas são feitas por veterinário, como prevenção pra doença, principalmente cães que frequentam praças, pet shops, hotelzinho canino, eles devem ser prevenidos com essa vacina. Tá. Existem outras doenças também? Olha, as doenças osteoarticulares, principalmente animais que têm essas doenças crônicas, elas aumentam os sintomas nessa época. Então, eles sentem mais dor. Um animal, de repente, que não manca, pode começar a mancar, ele evita subir escada. Então, com esses animais também devem ter cuidado. Se esses animais já tomam analgésico, talvez eles tenham que tomar mais ou fazer algum outro tratamento, mas o veterinário que acompanha esse animal que vai poder explicar melhor individualmente pra cada animal. Tá. Cada caso. Cada caso, exatamente. Tá. E os filhotinhos, como é que funciona? Pois é. Os filhotinhos nessa época sofrem mais, tá? Essa variação de temperatura afeta muito mais os filhotinhos. Então, pra esses filhotes que vocês pegarem agora ou que estão nascendo agora, devem ter bastante cuidado. Local também fechado, eles têm que estar sempre secos. Pode colocar cobertinha, toalhinha, uma caminha pra protegê-los e uma fonte de calor à noite, onde a temperatura cai mais. Então, a gente pode usar até luz ou até uma garrafa pet com uma água morna, né? Isso ajuda bastante pra mantê-los aquecido. Tá. Aquecedor não? Aquecedor só sob supervisão. Tá. Deixar um animalzinho, um filhote, principalmente, no ambiente com aquecedor ligado, esses portáteis, não. Não pode. É perigoso. Terríveis. É, imagino. Thaís, e passeio? Pode passear com os cachorros nos dias de frio? Pode, pode passear. A gente vai pedir pra evitar os horários mais frios. Então, o começo do dia ou o final do dia que tá mais frio, evitar esses horários. Mas esses animais que já passeiam, devem continuar passeando. Até porque eles vão comer um pouco mais, a gente pode ter um sobrepeso aí, se eles pararem de passear nessa época. Tá. Até porque eles vão ficar tristes também, se eles não passearem em inverno. Sim, sim, exatamente. Eles gostam bastante desses passeios. Tem que continuar, não pode parar, não. Se continuar passeando, vai precisar continuar tomando banho também, né? E aí, como é que fica essa questão do banho? Na medida do possível, eles podem ser espaçados, tá? Mas esses animais que ficam junto com a gente, às vezes não dá pra espaçar, ou uns que fazem tratamentos dermatológicos, não dá pra espaçar. Então, esses banhos, eles têm que ser mornos. Esses animais têm que ser muito bem secos. Não importa se eles vão tomar banho em casa ou no pet. Outra preocupação é que a gente tem que aguardar aí pelo menos 30 minutos antes de sair com ele pra um ambiente externo, seja do pet ou colocar pra fora. Isso é bem importante. Tá. Semelhante a nós, né? Não pode tomar banho quente e sair no gelado. Sim, exatamente. A gente tem que evitar esses choques de temperatura aí, essas variações bruscas. Bom, já que os animais podem tomar banho, como será que fica a questão da tosa? A gente pede pra tosar, se for tosar, se for necessário a tosa, que não tose tão baixo como eles fazem no verão. Então, uma tosa de lâmina mais alta ou na tesoura, que eles chamam, ou deixar um pouquinho mais comprido, é um conforto natural pra eles. Tá. E no caso do meu animal pegar uma gripe, alguma coisa, como que eu posso perceber que ele tá doente? A gripe específico, normalmente o animal tem espirro, uma tosse, uma tosse bem característica que parece que ele tá engasgado, que ele quer expelir alguma coisa. Em alguns casos, uma falta de apetite, tá? Isso também pode aparecer. Então, qualquer sintoma desse, tem que levar no veterinário, a gente tem tratamento e tem que tratar o quanto antes. Tá. E existem algumas raças que são mais propensas a ficarem doentes? A ficar doente, não. Vai muito da imunidade individual de cada um. Mas tem as que sofrem mais com frio agora no inverno. Então, pincher, dash round, esses cachorros que não tem tanta gordura corporal e que tem um pelo muito curto, eles sentem bastante com frio. Thaís, então fala pra gente aonde que a gente te encontra. Eu fico na Clínica Hungária, na Heitor Villa-Lobos, número 1262. Qualquer dúvida que vocês precisarem, o telefone de lá é 3941-8855. Teremos o maior prazer em atendê-los. E se precisarem, eu vou deixar à disposição o meu e-mail. Pode me mandar o e-mail que eu vou ter o prazer de responder a todas as perguntas. Qual que é o seu e-mail? É thais-vete-hotmail.com Obrigada, Thais, pela participação. Obrigada a você, Bia. E que bom que os cachorros podem contar com você. Bom, gente, essas são as dicas que nós trouxemos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que sejam úteis. E obrigada pela atenção. Até mais. A LaCarte TV Um mix de comunicação integrada, proporcionando visibilidade total às suas ações de marketing. Anuncie com a gente. Oferecimento Preservativos Relax. Não arrisque. Use Relax.